Pessoal, isto é só um vídeo muito especial para o meu amigo Rui. Oh Rui, não podes jogar GTA V comigo? Não há. Olha aqui, estou aqui no GTA V. Aqui, oh. Estou aqui no GTA V. Oh Rui, se quiseres... Rui, joga comigo. Eu convido para a pátia que jogamos GTA. Mas faz sabor, Rui.